Bom, então vamos, né? Vamos. Epa, espera aí. Vamos pra onde? Então dá uma volta. Vamos sair, passear. Não demora, Lisa? Não. A janta é só esquentar. Senhor Genô, deixa eu me perguntar uma coisa. Eu tô achando estranho. É loucura minha ou o senhor não tá gostando nada, nada de eu estar saindo com a sua filha, é isso? Não tá gostando mesmo. Sabe, a Lisa não é muito esperta pra escolher. O único moço que era da minha inteira confiança foi esse último namorado que ela teve, mas ela não quis mais e terminou. Contra a minha vontade. Chega, pai. Chega, tá bom. Agora, quanto ao senhor, não sei não. Theo, não liga, deixa ele perguntar. Não, eu ligo sim. Eu vim hoje aqui pra esclarecer as coisas, beleza? O que é isso? Então fala. Não, deixa. Primeiro, coisas alegres. Então, o que você tem pra me dizer não é alegre? O nosso futuro tá nas suas mãos. Tá com dor de cabeça, filhinha? Não. Quando é que você vai tirar os pontos? Quarta ou quinta, não sei. Vai lá no consultório do Alberto? Mas você sabe que só agora eu me toquei que o Raul não veio almoçar contigo? É, ele telefonou se desculpando. Diz que teve um imprevisto, mas ele não disse o motivo, não. Ora, pela voz, eu achei ele muito deprimido, viu? É mesmo? Quem sabe a Andresa se cansou de vir aqui almoçar com a sogra todo domingo, né? Imagina. A Andresa sempre veio numa boa. Pra mim, essa coisa da dona Guilmar, né? Ah, mas de jeito nenhum, imagina. A Guilmar é muito minha amiga. Ela não tinha porquê não querer vir. Sim. O domingo cumprido. Tá custando a passada, né? Sabe o que você faz na semana que vem? Sim. Você pega a parte e vai pro clube. Ou então você convida a Estela pra sair. É uma boa ideia, mamãe. Filhinha, no momento, você tem que preencher todos os seus minutos, todo o seu tempo. Assim, quando você deitar, você está... você desmaia de canseira. Eu tenho rezado tanto pra Deus te dar coragem, filha. Não, mãe, não perde tempo. Deus já me esqueceu. Ô, Diná, não diz uma heresia dessas? Não, é verdade. Deus só ajuda quem acredita nele, ué. E você não acredita? Eu nunca pensei no assunto. Não sei nem o que te responder. Ai, ai. O que será que o Theo está fazendo agora, hein? O que você acha? Deve estar no apartamento dele, né? Ele saiu do hotel. Mudou-se no meio da semana. E ele deixou o endereço? Não. Ele te contou que está apaixonado por outra mulher? É isso que está acabando comigo. Ô, minha filha, não fica ruminando besteira. Eu até cheguei a pensar que fosse a Carmen, você sabe? A Carmen? Ah, não ri, não. A Carmen não é nada daquilo que aparenta, viu? Depois eu te conto. Eu tenho que descobrir quem é essa vagabunda. Descobrir pra quê, Diná? Você só vai conseguir sofrimento. Pra me entender com ela, mamãe. Pra me entender com ela. Na hora que isso acontecer, eu não quero nem pensar. Eu vou acabar feito o Alexandre. Na cadeia. Só você pode fazer com que a Andresa traga a mãe aqui pra fazer uma consulta. Nem que seja a força. Vem, eu conheço. Quer apostar que não vem? Bom, e você? Então, como é que está lá? Já se acertou com a Diná? É, estou esperando ela se recuperar um pouquinho. Passar, né? Deixar acalmar a situação. Depois eu falo na separação. Ela vai concordar, sim. É. Agora, mais do que nunca, ela tem que concordar. Preciso da minha liberdade. O novo amor? O verdadeiro amor. O amor da minha vida. Não, eu sei. Isso eu já entendi. Mas, caralho, é só aquilo... É, então. Segurar, porque ela é levinha. Peraí. Parece de brinquedo. Né? Então, deixa eu tentar, sim. Segura a respiração e... Vou tentar de novo, né? Peraí. Mas o que é, então? Ele está te ensinando a ter pontaria, cara. Então, eu estou fazendo aqui. Eu treino mais depois, tá bom? Então, hoje é só? Então, obrigada. Tá legal. Já sei. Amanhã, aula de defesa pessoal. Esperar um pouquinho? Tá bom. Tá bom. Sabe da última novidade? Não, o que foi? Adivinha quem eu estou namorando? Ué, não é o Teodoro? O Teo. O Teo. Marido, quer dizer... Ex-marido da Dina. O que é isso? Isso? O que é isso? Não, você ficou louca. Não, eu não sabia. Eu não sabia de nada. E ele nem estava mais morando com ela. Ele saiu de casa. Olha que conselho de amiga. Acaba com isso já. Estou muito apaixonada. Ai, meu Deus do céu. Mas com tanto homem nesse mundo, por quê? Logo do Totel. Eu não sei. Eu acho que ele também está apaixonado por mim. Mas, Lise, eu conheço a dona Dina. Ela vai querer perseguir vocês dois. Ainda mais quando ela descobrir que a outra é você. Nada. Eles vão se separar. Mas, mesmo assim, Lise, ela vai querer ir a forra. Ela não vai deixar você ser feliz com o Doutor Tel. Espera aí, minha amiga. Ouve o que eu estou te dizendo. Essa mulher não é... Ela não é mulher de entregar os pontos, Lise. Ela vai querer lutar. Eu também não sou de entregar os pontos. Eu também vou lutar. E eu aprendi, ó. Não, Lise, eu estou falando sério com você, minha amiga. Por favor. Ela vai fazer tudo para destruir vocês dois. Deixa. Deixa ela tentar. Eu vou virar a Dina do avesso, Carla. Eu vou mostrar para ela que eu sou muito pior que ela. A gente tem muita afinidade. Ela gosta do que eu gosto. Vou dizer... Eu assumi meus 28 anos. É verdade. Eu descobri que eu gosto comer pipoca na rua, tomar sorvete de casquinha. Ah, com ela eu estou... Resgatando a minha juventude. Aí acabou. Realmente eu não imagino a Dina comendo pipoca, tomando picolé com você na calçada. Vocês sempre frequentaram restaurantes finos, cheios. É lógico, claro. A tua irmã é uma mulher fina, sofisticada. Eu não. Agora não vai me gozar, não. Não vem com gozação. Mas o meu bom humor foi tanto que quando eu entrei no meu escritório, o pessoal não acreditou. Puxou a minha atenção de todo mundo. Só porque a Lisa me prometeu. Vamos juntos. Vamos lutar juntos. Ela vai me esperar. Isso é muito bom. Ah. Vamos lá. Vamos lutar juntos. Peraí, Del. Vamos lutar contra quem? Contra a Dina? Contra a Dina também, claro. Se ela se colocar no nosso caminho, é até contra a Dina, sim. Não, mas se a coisa chegou a esse ponto, é claro que a Dina vai concordar com uma separação amigável, uma mulher inteligente. As coisas acabam se ajeitando. Se a moça resolveu esperar. Moça? De quem vocês estão falando? O Teu. Você acabou de contar a história toda. É mesmo, eu estava falando da Lisa. O Teu, você está brincando com a gente? O que aconteceu, cara? A gente está conversando aqui, de repente você saiu do ar. É, o amor faz dessas coisas, né? Tira a gente de sintonia. Tira a gente de sintonia. É, que engraçado. Parece que eu saí de órbita. Alô, a Dina, por favor. Mauro. Alô. Dina, tudo bem? Eu tenho uma novidade pra você. Indeveço? Não. Coisa muito mais importante que isso. Está sentada? Então eu vou te dar o nome da pessoa por quem o teu marido se apaixonou. Acredito, não acredito. Que pior, Dina. Problemas na locadora. Ah, meu Deus. Que pena que aquela feiosa foi embora, né? Mas eu me viro, mamãe. Eu me viro. Tchau. Calma, Dina. Calma, Dina. Espera um pouco. Almoça primeiro. Não, mamãe. Eu estou com pressa. Ela vai pegar algum trem? Não, vou fazer uma coisa muito pior. Oh, meu Deus do céu. Essa menina está cada vez mais malgriada. Está faltando um pouquinho de espreque. Bem pouquinho, tá, Lida? Ui, que horror, esprevo. Está legal. Prontinho. Beleza? Vem cá. O teu me contou. E eu gostei de saber, viu? Dessa vez ele soube escolher. Que isso? Tchau, Dona José. Tchau, querido. Pois não? Eu quero falar com a Lisa. Ela está ocupada no momento. Só pode ser com ela? Só pode ser com ela, sim. Oh, Dona Josefa, a senhora por aqui. Como é que vai, Dina? Eu vou muito bem, obrigada. Eu não sabia que a senhora frequentava esse salão. Ah, eu frequento sim há muito tempo, não é, Fátima? É sim. A essas alturas a senhora já deve estar sabendo de tudo, não é? Tudo o quê? Não se faça de boba. Não, boba sou eu. Como é que eu não percebi antes? Porque a senhora mexeu tão bem os seus pauzinhos, hein? O que é isso? Vamos sair daqui. Eu quero falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. Se você quer falar alguma coisa comigo, é melhor você falar comigo. Se eu fosse você, saia daqui agora mesmo comigo. Eu não posso. Eu tô trabalhando. O que é isso? Coloca! Quanto tempo você tem um caso com meu marido? Eu não tenho caso nenhum com o seu marido. Não mente, eu já sei de tudo. Escuta aqui, eu sei que você é chegada no escândalo, mas comigo não. Me larga! Não vai saindo de filhinho não. A gente tem muito o que conversar! Fala, Dina, quem se vê? Conhece o Teu? Conhece. Conheço. Há quanto tempo? Faz pouco tempo. Quantas vezes vocês já saíram juntos? Poucas. A gente se conheceu por acaso. Você não sabia que ele era casado, não? Não, eu não perguntei. Tem alguma coisa muito estranha com você, sabia? Primeiro você acaba com a vida do meu irmão. Depois rouba o meu marido. Força ele a sair de casa. O que é, hein? Onde é que você tá querendo chegar? Eu não sei do que você tá falando. Desde o começo, nunca fui com a tua cara. Engraçado. Que coincidência, eu também nunca fui com a tua cara. Aliás, eu acho que antes de vir no meu trabalho fazer escândalo, você devia procurar saber a verdade. Porque eu e o Teu, a gente se conhecia por... Não mereça saber os detalhes da tua safadeza. Maravilha, você não presta. Você não vale nada mesmo. E eu só não entendo que raio de peluca é essa daqui? Que tipo de gente? Hã? Como é que vocês contratam gente dessa lá, hein, dona Fátima? A senhora sabe quem é essa vagabunda? Que isso? Roubou o meu marido, sim, senhora. Fez ele largar a família. Eu tenho uma filha pequena. O Diná. Se controla, Diná. E a senhora, cala a boca! Olha, filha! Olha, filha! Minha amor! Tudo bom? Olha o que eu trouxe pra minha filhota ficar mais linda. Olha, Estelinha. Boa tarde. Olha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Que isso, Estelinha? Eu não sabia que a minha filha tava vendo. Ela é muito menina, Ismael. Você tá iludindo ela demais. Para com isso. Estelinha, você não quer que essa menina cresça pra você não parecer mais velha, é ou não é? Você é muito ridículo. Que isso, meu amor? Você tá linda. Você tá cada vez mais linda. E olha o que eu trouxe pro meu amor, pra minha esposinha linda. Olha, olha, olha. Gostou? Que ótimo. Uma caneta vai te servir bem pra assinar o nosso divórcio. Uma ótima ideia da sua parte. Fica pra você. Estelinha, uma caneta linda que eu cumpri com todo o amor pra minha esposa. Eu não quero nada seu, Ismael. Eu fiz com todo o meu coração, meu amor. É mesmo. Você é muito ridículo. Aceita. Que tal? Tá uma gata, tá linda! Um pouco vulgar pro meu gosto. É muito problema, Otávio. É muito problema. O Raul agora com a sogra, a dona Guilmar, parece que tá... Que tá escoeirosando mesmo. É a Estela, coitada, minha irmã. Tá com problemas com a filha. A Bia? Uhum. É, ela é adolescente, é uma idade difícil, meu irmão. Se fosse só a Bia, agora tem um marido que resolveu aparecer. Aquele covarde que te agrediu? Uhum. Ele mesmo. Vê, né? Todo mundo envolvido com seus problemas. Tem a minha mãe, que é uma morra de pessoa. Você vai adorar conhecer minha mãe. Ela já tem idade, ela não entende certas coisas. É uma hora que me faz falta eu ter alguém pra conversar. Só pra conversar. Foi pra isso que eu quis te procurar. E aí você parece um rochedo, Otávio. Nada te abala. Não, eu sou vulnerável como todo mundo. Mas a vida apresenta problemas pra serem enfrentados e... Resolvidos? Você consegue resolver assim, todos? Quase. Eu te invejo. Eu faço uma escala de prioridades. Eu acho que eu sou muito emocional. Eu... Eu não consigo agir assim, friamente. Tenta. Sou muito fraca. Eu não acho, mas se você quiser eu posso te ensinar a ser forte. Você deve me achar uma pessoa muito covarde. Engano, senhor. Pra mim você é perfeita. Cheia de vida. A mais sedutora, a mais linda, a mais... Apaixonante das mulheres do mundo. Às vezes sonho com você Uma canção Trai minha emoção Uma canção É uma pena, Théo. Mas eu acho que você vai ter que comprar uma roupinha nova pra sua namorada. A de hoje ficou aos farrapos. Como é que eu não tô entendendo? Eu estou dizendo que eu rasguei a roupa da sua namorada. Que isso, Dinah? E também deu uns tabefes nela. Ela não tava precisando. E também teve que ouvir algumas coisas que ela estava merecendo ouvir. Você dessa vez foi longe demais, né? Que absurdo, Dinah. Bater na Lisa. Você enlouqueceu, é? Bati e não me arrependo. Mas meu Deus do céu Quando eu resolvi me separar de você Eu mal conheci a moça Nem conheci essa menina Mentira! Foi ela que te forçou a sair de casa. Claro que não! Você sabe que isso não é verdade! Essa garota não presta! Ela não presta! Primeiro acabou com a vida do meu irmão E agora se mete com você! Mas desde o dia que eu a conheci Eu não fui com a cara dela Aquela carta? Aquela carta que ela escreveu pra Alexandre na prisão Foi ali que ele começou a morrer E depois o que ela faz? Vai pedir auxílio, consolo pro Mauro É verdade porque eu vi Eles estavam juntos lá na vernissagem Mas isso não é novidade pra ninguém A Lisa não esconde nada de mim, Dinah E agora ela resolveu laçar você Afinal de contas, quem ela pensa aqui? A mulher fatal? Que seduz os homens Depois joga os homens no lixo E nós, as idiotas, ficamos aqui de braços cruzados Nem pensar Quem vê você falando assim, mulher fatal Ora, Dinah A Lisa é uma menina de família Presta atenção, pô Vem se ver Olha aqui Eu gosto da Lisa Tá ouvindo bem? Eu quero refazer minha vida Eu amo a Lisa Mamãe Você tá aí de butuca? Você quer ir lá pra dentro? Eu quero escutar essa senhora O que você aprontou, Dinah? Me conta Eu não tenho que escutar essa conversa É minha e do teu Eu te cujo Olha aqui, Dinah Eu quero falar Eu gosto de você Sobre esse assunto que a gente acabou de falar aqui A gente vai discutir sobre ele depois O que eu vim aqui E tô te esperando até agora pra conversar É sobre a nossa separação Eu quero que você assine isso Por que você não vai fazer isso? É o que? Vingança? O que que é? Eu não estou separada de você Tá bom Quando um homem resolve se separar da mulher No meu caso Eu quero que você assine essa separação Se nós dois estivéssemos de acordo Eu não estou de acordo Tá bom, Dinah Olha aqui Se você acha que eu gosto de você Que eu vou voltar pra você Tira o seu cavalinho da chuva Que isso não vai acontecer mais Eu não quero que você volte pra mim, Théo Então por que que você não assina? Por que? Vingança? É isso? Dê o nome que quiser Isso é muito mesquinho pra você Uma mulher como você, digna Fazer uma mesquinharia como essa Não assinar o papel Não perda o seu tempo em elogios Não, eu tô falando sério Eu gosto de você Você sabe que eu sempre te admirei Você é uma mulher incrível Não, uma mulher tão incrível Que você não quer mais Dinah, eu gosto de você Eu quero me separar Mas eu quero pelo menos uma separação migável Eu quero resgatar a sua amizade A nossa amizade, pomba Pois saiba que eu não tenho o menor interesse Em ser sua amiga Tá legal, tá certo Então pelo menos uma separação amigável Né? Nunca Por favor, Dinah Não Dinah, em nome de tudo aquilo que a gente já passou A gente viveu junto Puxa vida Principalmente por isso Foi muito amor jogado no lixo Foi muito amor desprezado Você quer a tua liberdade pra legalizar a tua situação com essa vagabunda Pra que ela se torne a senhora Teodoro Dias Esquece, meu bem A separação eu não dou E a sua filha Patrícia você não vê mais Como é que é? Isso mesmo Agora você enlouqueceu O que é isso? Não vou ver minha filha Rapaz, sai em viagem de negócios e não se sabe quando volta Olha que escuta bem Eu vou ver minha filha todos os dias E quando eu quiser Não vai porque eu não deixo A filha é minha também, você enlouqueceu Não vai fazer isso não Você quer fazer um favor? Você não pode separar Eu posso fazer o que eu quiser O tempo é paz da menina também O que é que tá pretendendo com isso, Ismael? Eu? Nada, meu amor Não me chama de meu amor Eu não sou seu amor O advogado já deu entrada nos papéis de divórcio Sabe uma coisa, Estelinha? Eu estive pensando muito Consultei meus sentimentos Eu não vou conseguir Eu cheguei à conclusão de que eu quero mesmo é continuar casado com você É, aliás, é o desejo da dona Maroca também Ela é contra a nossa separação Deixa eu ser idiota, Ismael Não, Estelinha O meu sonho É apresentar você pros meus amigos Não, eu já fico pensando O dia que eu Que eu puder apresentar A esposa linda que eu tenho Não seja ridículo Estelinha, mas nós somos três contra um Eu, a Bia Tô na Maroca Três a zero Perdeu Não vai ter mais divórcio Ah, vai Que era você ou não Vai ter, sim, senhor Vai Tô pronta Que linda Mas você não vai se maquiar, Beatriz? Não vai lambuzar a sua cara inteira pra sair com seu pai? Com ele você pode sair que nem uma palhaça que eu não me incomodo Comigo não Quando você sair comigo, você vai sair como uma mocinha de 14 anos Que, aliás, é o que você é Ô, Diná, que horas o doutor Otávio ficou de vir? Eu sei, mamãe Ele não disse Ô, mina Você tá toda desarrumada O homem chega aí Vai ter que ficar esperando Ah, mamãe Não sei se eu vou, não Você prometeu, Diná Estou sem vontade Banca trouxa Banca trouxa É ótimo Porque a esta hora O Theo deve estar se divertindo mais muito Assim como uma companhia maravilhosa Que isso, hein? Você tá querendo me torturar, é? É isso, menino Ó, chave o quarto, Ana Olha que minha pontaria é boa, hein? Ah! Uh! É, tá demorando mesmo, né? Onde será que ele se meteu? Tá lá no quarto Vou avisar que você chegou Não, não, Dudu Pode deixar, pode deixar Eu espero, não tem pressa nenhuma, não Roberto, você presta bem atenção no que eu te falei, tá? Ô, meu Deus do céu Que elegância Onde é que nós vamos? É, vou sair Vai pra onde? Não te interessa Bom, pela elegância é no mínimo uma recepção, né? É, eu sei o que que é Vai se encontrar com aquela mulher, né? Aquela mulher tem nome Ah, é mesmo Diná Vai sair com ela Isso não é da sua conta Eu não tô entendendo, Otário O que que tem de mais o Tato perguntar? Você sempre deu toda a liberdade aos seus filhos Meu Deus Que eu saiba, nunca houve nenhum segredo entre vocês É, um tempão que só acabou, tio Ainda bem que você reconhece isso O Dudu tá falando a verdade Vai, chega! Não me aborreça mais Eu vou dar uma saída Tchau, Alberto Tchau Eu vou pro meu quarto Tchau, tio Ah, estão mal criados esses meninos Ainda bem que eu percebi a tempo Percebeu o que, hein, Otávio? A educação que eu dei pra eles Eu tava errado Seu mentiroso O que que você tá fazendo da sua vida, hein, Otávio? Você tá enxotando os seus filhos? Tá afastando os seus filhos de você No momento que você mais precisa da companhia deles? Você respondeu friamente É uma pergunta Uma pergunta que o Dudu fez Você foi áspero Foi quase grosseiro o contato Então, muito bem Agora a conversa é entre nós dois Vamos conversar nós dois Olha aqui, Alberto Esse encontro é muito importante pra mim Eu quero tá bem quando eu me encontrar com a Diná Eu não quero ficar me desgastando Discutindo bobagem Eu preferiria ouvir uma música Não vai ouvir uma música nenhuma Não tem música Hoje não tem Vamos conversar O que que tá acontecendo? Qual é a razão dessa mudança? Por que que você tá maltratando os seus filhos desse jeito, hein? Essa solução que você acha que encontrou É totalmente errado, Otávio A teoria é uma coisa, viu? A prática é outra Não sei do que que você tá falando Não Você sempre me disse Não se faz sofrer as pessoas que a gente ama E daí? Daí que é exatamente o que você tá fazendo com os meninos A situação agora é diferente Diferente? Diferente por quê? Por quê? Se eles sentirem raiva de mim Se eles ficarem decepcionados comigo na hora que eu... Ah, bom Agora entendi Agora ficou claro o seu comportamento Você tá deliberadamente afastando os seus filhos de você Eu só tô pensando no bem deles Então você tá doido Pra eles não sofrerem depois Você crucifica os seus filhos agora Essa é a maior loucura que eu já ouvi na minha vida Tem que ser assim, Alberto Ah, tem que ser assim? Então tá muito bem Eu vou contar toda a verdade pra eles Não Não, eu vou contar a verdade toda Eles têm que saber Eles têm que saber o porquê dessa mudança Faz isso e a nossa amizade termina aqui Então tá amizade